Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar esse vídeo aqui com o bordão maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão identificar na hora, né, gente? Então vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem? Ai, gente, olha só, Sandra Pinates tá aqui, Suelen Makeup, Bárbara Lopes, eu, né, claro, Jéssica Freitas, o Coisas de Jéssicas, Michele Manê Vaidosa e Jéssica Makeup, tá, gente? Maravilhosas, né, time poderoso esse. E o vídeo, né, que nós vamos fazer em conjunto, são perguntinhas respondendo dúvidas que o pessoal aí do YouTube tem, que a galera tem dúvidas de saber, certo? Certo. Certo. Então, bora começar? Vamos. Vamos lá. De onde pra onde? Vocês querem começar de onde? Suelen. Suelen? Então vamos lá, gente, a Suelen é a primeira, deixa eu achar aqui a pergunta, né. Por que você decidiu virar youtuber? Vou ser bem sincera, eu decidi virar youtuber porque eu estava, é, moro em São Paulo, por quem não sabe, eu sou de Minas, é muito difícil de reconhecer o WhatsApp, né? E eu tava numa época com bastante depressão, eu tava bem pra baixo mesmo, aí eu comecei a acompanhar canais de beleza, na época era a Genas Cabrinha, Andrisa Fuleta, Camila Coelho, e elas me colocaram pra cima com esse lance de maquiagem, provar que a gente consegue ficar bonita em casa, não precisava de ir num salão pra ficar bonita, sabe? E aí eu comecei a me maquiar e tirando fotos, que eu comecei pelo blog, e aí o pessoal começou a pedir pra mim fazer no YouTube, aí eu comecei com tudo isso. Ó, 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 vou usar a Sandra agora. Sandra, como o YouTube de fato interfere na sua vida? Nossa, 100% real oficial, assim, YouTube é a minha vida, a gente acorda e dorme pensando no YouTube. É o celular na mão, é o que a gente vai gravar amanhã, é o que eu tenho que desenhar, qual é a prioridade, o que as meninas vão achar, será que elas vão gostar, o que é lançamento, a gente dorme e acorda pensando no YouTube todo o tempo, o celular na mão. Então, interfere em real, até minha filha, gente, minha filha, ela tá no espelho, ela fica, Oi, gente, hoje eu vou falar desse brinquedo aqui. Aí eu vou falar em real, até na vida da minha família, da minha filha, em tudo, o YouTube tá presente. Ó, que legal. Bárbara, agora é a sua vez, querida. Como você acha que uma pessoa deve começar nesse meio? Olha, eu acho que a pessoa deve começar com o que ela tem, primeiramente, né, Tem muita gente que me pergunta, ai, vai, vou comprar tudo, o que eu preciso comprar, acho que pra começar com o que você tem e falar uma coisa que você sabe fazer, né, porque às vezes também a pessoa quer falar de maquiagem, a pessoa nunca pegou maquiagem na vida, só porque o canal de maquiagem é legal, ou videogame, tem vários ramos aí no YouTube, né. Então, acho que você falar de uma coisa que você saiba fazer realmente, que você goste, e começar com o que você tem, aí depois você vai aprimorando e comprando coisinhas. Vamos pra Jéssica agora, Jéssica Freitas. Jéssica, qual a sua rede social favorita e mais usada? Instagram. Instagram? É de toda coletiva, de toda coletiva. Nossa, é direto, porque quando a gente tá postando foto, né, no feed, é digital, é isso aqui, é direto. Chelle, agora, gente, vim pra cá. Até que ponto você acha que a exposição é ideal? Eu acho que depende de cada um, qual que é o limite de cada um. Eu acho que tem pessoas que se sentem super confortáveis pra expor família, namorado, vida pessoal, problemas pessoais, e tem pessoa que gosta de ser um pouquinho mais reservada. Meu namorado, por exemplo, não é super participativa no meu canal. Não porque eu me escondo a ele, não queira mostrar, ou ele não goste, é porque meu foco é maquiagem, meu foco é beleza. Daí eu mostro ele, assim, mostro ele, né, parece um acessório. Eu mostro ele. Eu mostro ele. Então, ele aparece, assim, na minha seta, se quando a gente vai sair pra jantar, sair alguma coisa, ele acaba saindo, né. Mas eu acho que isso é muito limite de cada um, não tem uma regra. Vamos lá, Jessica Meigs, agora. O termo digital influencer interfere ou não no seu trabalho? Ai, eu não gosto desse termo. É, porque esse termo agora, ele tem... Eu acho que tem uma grande, eu gosto. Então, mas assim, agora ele tomou uma proporção grande, né, por causa de outras empresas e tal. Eu não me considero youtuber. Youtuber, tá, então. Nem blogueira, eu posso me considerar mais, porque é blog, coitado, né. Mas eu não me considero youtuber de maquiagem. Pô, acho, ai, digital influencer. Essas pessoas estão se espelhando. É um nome tag, mas elas se espelham bem ali. É que tem um nome, você influencia, você influencia até a gente. Eu falo que o negócio é bom, a gente tá comprando, peraí, você me influenciou, você é um influenciador. Ai, gente, mas eu gosto desse termo. Mas sabe, porque eu acho que o peso, porque assim, digital influencers todas somos, mas eu acho que o peso dessa coisa parece que você é uma pessoa assim, né, uma super famosa, assim, né. Não, não, acho que é mais o peso da palavra, talvez, né, do que a palavra. Eu me considero tipo acima do que, ah, eu acho que eu não vou acima, das pessoas, eu não. Eu passo as dicas do meu dia a dia e tal. Aqui eu sou uma amiga, entendeu? Gente, o papo aqui tá bom, hein. Vamos lá. Eu vou fazer só mais duas agora, tá? Vou fazer mais uma pra Sueli, então. Sueli, como que você enxerga as parcerias? Eu enxergo como oportunidade de ter mais conteúdo pra compartilhar ali no canal. Porque a quantidade de pedido que o pessoal pede de resenha, de maquiagem pra gente trazer, se a gente for comprar tudo, não tem jeito também, né. Mas eu enxergo parceria como uma pessoa que tá participando ali daquele momento que eu vou testar alguma coisa e vou compartilhar com o pessoal. E eu tento fazer o máximo de resenha, de teste possível. Tanto pra mim conhecer o produto, quanto pra mim mostrar pro pessoal se ele é bom, como usar ele, e várias formas de usar ele. Então eu acho que parceria desse jeito. Agora que mais vão pra Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Você tem outra profissão, Leite Golgueira? Hoje em dia, não. Não? Só o YouTube mesmo, já me consome até. Um 100%, né? Ah, mas peraí, gente. Eu fiz pergunta pra todo mundo, agora a gente, que a pessoa não me mostrava. Ah, eu tenho ideia. Tem umas aí, então eu nunca me entendi ainda. Ah, é? Tem mais pra gente? Não, mas agora calma aí. Peraí, eu vou pensar. Maquiagem barata pode ser usada profissionalmente? Eu sabia que ela é essa. Bom, gente, pra quem não sabe, eu maquio profissionalmente há 7 anos. E todo mundo no meu canal fala, Glau, você tem que maquiar alguém mostrando e tal. Lógico, eu uso muita maquiagem cara, mas também uso muita maquiagem barata. Então, assim, tem maquiagens baratas que não superam aquela que é cara. E tem aquela cara que a barata não supera. Enfim, tem produtos e produtos. Maquiagem barata pode ser usada profissionalmente? Sim, pode. Não é tudo. Mas tem coisas de maquiagens e marcas baratas que podem ser usadas, sim, na maquiagem profissional. Que nem os iluminadores baratinhos. Eu classifico quase todos eles podem ser usados na maquiagem profissional. Eu acho que o principal do maquiador é a duração. Você tem que usar um produto que vai durar. Exatamente. E tem toda aquela lógica, né? Vamos supor, você vai analisar, é uma noiva, é uma debutante. Você sabe, a gente sabe o que vai usar nelas, entendeu? Sabe o que vai soar, sabe o que vai chorar. Exatamente. Então, a gente vai escolher produtos que tenham aquele perfil de não transferir, de não borrar, enfim. Então, acho que é isso, né, gente? Agora a gente vai se organizar aqui pra fazer um bate-volta, a gente já volta, tá? Então, galera, voltando aqui, terminamos as perguntinhas. Agora a gente vai fazer a hora da verdade, né, gente? Isso aí! A hora da verdade, né? Então, eu vou começar a minha pergunta pra maravilhosa Jéssica. E eu quero perguntar, amiga, eu assisto teus vídeos, eu vejo a sua sala do Instagram. Eu vejo que você recebe milhares de batons. E eu já vi teu tudo pela penteadeira que você fez. Agora me responde. O que você faz com tanto batom, mulher? Eu desapego. É simples. Tipo, eu faço um rodízio, quando chega muita coisa, eu faço um vídeo, a resenha, enfim. Uso todos, porque eu faço questão de testar todos. E aí, as cores que eu mais gostei, eu seleciono, fico com elas. E as cores que eu não uso, ou que eu não gostei mesmo, eu desapego. Migue, como fica seu lábio depois dos testes e tudo? Triste, triste. Só no hidratante, no Bepantol, no óleo, que agora até passou no óleo, né? Porque é triste, gente. E arde, né? Arde. Um beijo gigante, manchado. Até manchouca, né? Bom, então está respondido. Agora é a vez da Jéssica perguntar. Eu vou perguntar pra Sandra. É uma coisa que eu já vi, que ela já fez um vídeo sobre isso, mas que me perguntou muito. E eu também tenho curiosidade de saber sobre a validade dos produtos. Que é uma coisa que me perguntam muito. Tipo, ah, esse tanto de maquiagem, tá tudo bem escuro aí. Aí, tipo, a gente não sabe o que fazer realmente. Eu não sei o que responder, assim, às vezes. Então, geralmente, isso é uma coisa pessoal. Produto tem prazo de validade determinado pela Anvisa, não é isso? Então, lá nos Estados Unidos, isso não é lei. Eu moro lá, né? Então, pra quem não sabe, lá isso não é lei. Nem todos os produtos têm o prazo de validade. Eles colocam, assim, no máximo que depois de aberto você tem que usar por um intervalo de tempo. Eu não posso chegar pra você e falar assim, ó, pode usar produto vencido, que não tem problema nenhum. Só que o que acontece é o seguinte, o meu pensamento a respeito disso, esse é o meu pensamento, não quer dizer que você tenha que fazer. Que é uma determinação de lei. Agora, se você cuidar bem do seu produto, se você não deixar ele no lugar úmido, se você não deixar ele no sol, se você não deixar ele exposto a bactérias, essas coisas assim, ele vai durar mais tempo? Com certeza. Depende da forma que você cuidar dele. Às vezes o produto tá com prazo de validade, ele tá dentro do prazo de validade, ele estraga. Por quê? Porque você não cuidou bem. Então, eu sou muito chata com as minhas maquiagens, gente. Eu limpo, eu tô o tempo todo assim. E tem que guardar bem, né? Sim, não pode deixar. Deixa no banheiro, na umidade e pronto, pra criar bactérias, assim, é a coisa mais fácil do mundo. Então, aqui no Brasil tem a determinação da Anvisa, e até brinquei no meu canal, falei, o que será que acontece? O produto vem se dia 10, o que será que acontece da noite do dia 9 pro dia 10, do dia 10 pro dia 11, que no dia 11 não posso mais dar o produto. Então, tem essa determinação de lei aí, agora, produto líquido tem que tomar cuidado, porque ele estraga mais rápido. Tem que ficar de olho mais rápido, tem que tomar mais cuidado, tem que ficar de olho nele, porque ele estraga mais rápido. Agora, o produto em pó, tomou cuidado. Eu acho que tem 6 anos. E eu acho que tem que ter um sombra, a cheiro, a textura, né? Exatamente. Se mudar, tá. Mudou o cheiro, mudou o cor, mudou a textura, fica de olho. Pra mim é isso, assim funciona. Eu vou perguntar pra Jess. Amiga, o que que você se arrepende do YouTube? De alguma coisa que você tenha feito no YouTube que você tenha se arrependido? Mas, gente, eu costumo falar que eu não costumo me arrepender de nada, assim. Não, sério, porque se eu fiz alguma coisa e, sei lá, parei pra pensar algum dia, tipo, algum retorno que eu deu pra mim, ruim ou não. Então, sinceramente, nenhum arrependimento. Eu tenho uma, eu vou falar, eu tenho uma. Agora, quando eu criei o canal, eu comprei um monte de maquiagem. Nem digo que você arrepende, porque a gente compra, compra, compra achando que a gente não usa, né? Não, acaba não usando. É que eu gostaria, se eu pudesse falar pra alguém e falar, não compra tudo que você quer. Se alguém tivesse me avisado, eu não teria feito. Sim, sim. Pra Bárbara, essa princesa. Pergunte. Usa Photoshop. Isso é ótimo. Eu queria que ia calar. Olha, Photoshop eu não uso porque eu não sei mexer. Mas, no editor de foto, que eu mexo bem pouco, assim, mais aqui embaixo do olho, que eu fico irritada, assim, que eu vejo a foto de capa e, às vezes, eu tô com umas linhas, assim, eu falo, ai, me recuso. E jogo lá. É, mas só, assim. Eu uso muito blanco nos fotos. Mas isso acontece pra quem gosta de base reboco, porque essa aqui é só uma reboco, cara. E aí acaba marcando mesmo. Então, eu sempre passo ali, assim, ó. Vou perguntar pra Su. Su, que tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Hoje em dia, eu gosto de gravar vídeos com maquiagem usando baratinho. Ah. Pra quem me acompanha, eu sou das antigas no YouTube. Pra quem me acompanha no começo, eu era louca. Tudo que a Camila Cunha e eu postava, eu venia. Eu sabia quanto alguém comprava. Todo mundo passou por isso, eu acho, né? É. Mas eu comprava. E aí, eu fui vendo que aquilo não era a minha realidade. A minha realidade não tava dentro do conteúdo que eu tava passando. Então, por que que eu tava passando um conteúdo pro meu público que não era... Que fazia parte de mim, entendeu? Então, aí eu comecei a mostrar mais produtos baratinhos, que eram realmente os produtos que eu usava no meu dia a dia. Eu também maquiei por muito tempo pra fora. E eu vi que eu poderia mostrar pro pessoal que eles conseguiriam se virar com... Gastando pouco e com poucas coisas. E conseguia aquele mesmo resultado que eu conseguia no começo com aquelas maquiagens. Gastando... Acho que até melhor. Pra ser bem sincero. Se você for ver com as vídeos antigos, hoje em dia com as maquiagens baratinhas, eu consigo me virar muito melhor. Eu vou apertar o João. Você acha que existe competição no mundo do YouTube? Gente, meu Deus! Claro que existe, gente. Existe, sim. Não só no mundo do YouTube. Eu acho que em tudo. Eu não entendo, mas eu acho. Eu acho que em tudo. Que nem na área da beleza. Eu trabalho com cabelo, com maquiagem. Então, nessa área também tem muita competição. Você tem que mostrar sempre o seu melhor. Tentar sempre ir além daquilo que você consegue fazer. Porque você prova pra você mesma que você é capaz. Entendeu? Então, eu penso muito assim. E eu acredito também na força do pensamento. E tudo aquilo que você imagina, que você projeta pra sua vida. E se você tiver foco, acontece. Claro, existe muita competição. Existe. Porque uma pessoa vê você fazendo uma coisa. Ela vai lá e quer fazer a mesma coisa que você. E quer provar pra você que ela é melhor. Sem necessidade disso. É isso que eu acho. Entendeu? Eu acho que várias pessoas podem fazer o mesmo conteúdo. Só que cada um tem seu estilo. Cada um do seu jeito. Exatamente. E sabe o que eu acho também? Não deveria, apesar de haver, a gente tem que acertar sobre isso. Porque a mesma pessoa, uma pessoa ali que tá assistindo o vídeo, não vai assistir só o meu. Entendeu? Ela não vai assistir só o meu vídeo. Ela vai assistir o seu, ela vai assistir o outro. E aí ela vai encaixando o que cada um ensinou no dia a dia dela. Exatamente. Acho que cada um tem um pouco acrescentar, entendeu? Então, a forma que ela faz a diferença da forma que eu faço. E no conjunto, quantas coisas que eu faço? Porque se eu confio em tudo que eu faço, por que eu vou assistir o seu? É. Pra socializar, pra ser do jeito. A gente mesmo. A gente se assiste, porque a gente se... Você concorda? Sim, eu concordo. Eu assisto vocês, mas eu não quero copiar ninguém. Eu tenho um estilo, meu jeito. Isso aqui é a fazer um jeito também. Mas tem gente que não pensa dessa forma. Tem gente que vai lá e copia. Não, tem gente que copia na cara, pia na cara. Copia na cara. Pia na cara, pelo amor de Deus. Pois é, gente. Então, tem mais uma pergunta. Agora, a minha última pergunta vai para a Michelle. Eu vou perguntar, a Michelle, qual foi o comentário que te deixou noite sem dormir nos seus vídeos no YouTube? Noite sem dormir? Noite sem dormir. Noite sem dormir. Que te deixou encabulada. Te deixou assim, sabe? Ai, meu Deus. Será que respondeu não essa pessoa? Encabulada não, mas teve um comentário que me deixou triste. É muito difícil. Normalmente, eu não ligo muito não para comentário. Assim, comentário se a gente fala é de hate mesmo, né? Não ligo não. Tenho muito poucos, graças a Deus. Mas foi no último vídeo que eu fiz de desapego. Que foi um vídeo de gavetas de blush, iluminadores. E eu até começo o vídeo falando que eu não ia desapegar de muitas coisas. Porque quem não sabe, eu sou maquiadora profissional. E eu uso muito dos meus produtos a trabalho. E além disso, eu trabalho com maquiagem também com o YouTube. A gente precisa. A gente tem os produtos. Tem que ter uma quantidade. Exatamente, comparação e tudo mais. Eu desapeguei de muitas coisas. Tipo, foi mais de caixas, assim. E o pessoal comentando que eu não tinha desapegado de produto de caixa. Eu prefiro focar no pessoal do bem. Bom, gente. Então, a gente finaliza o nosso vídeo maravilhoso. Espero que você tenha gostado, né, gente? Corta a parte do dado. Corta que eu ia falar. Corta a parte do dado. As meninas depois, aí, cada uma vai gravar sua mensagem particular. E vão poder falar melhor com vocês. O que cada uma pensa, cada uma acha. Mas é isso, gente. Vamos ser felizes, vamos se maquiar. Vamos ficar lindas, maravilhosas. Beijo! Tchau! Beijo!